Oi, mozada, tudo bom com vocês? Ai, gente, se eu só tiver com vocês, que eu tô passando um frio, um frio, um frio que não tá escrito nas estrelas esse frio que eu tô passando. Eu queria saber qual que foi a hora da história do mundo, da história do mundo, não, a história do Brasil, que naquela época era a terra de Santa Cristina ainda, que o povo que vivia aqui decidiu descer um pouco pro sul e vir passar frio, gente, não é possível. E daí a gente chegou à idade que se você não passar hidratante, a sua pele fica arregaçada. Você tem que passar no beiço que é pra não ficar que nem bunda de macaco que sentou na ortiga. Tem que passar hidratante na cara pra não ficar que nem calçada de praça, tudo craquelê. Tem que passar no carcanhar pra não ficar que nem pata de égua. Tem que passar na mão pra não ficar que nem um pé de frango. Gente, onde que vai parar? Não vem se comprar hidratante. Bebe água que nem uma cadela, levanta 17 vezes de noite pra imijar. Olha o frio. Judia, gente do céu. Judia que judia com força. A mãe do meu amigo, quando eu era criança, ela pegava a roupinha dele, o conjuntinho dele antes dele ir pra escola, esquentava a calça, a camiseta, a cueca e as meias assim no micro-onda, acordava ele e dava a roupa quentinha pra ele vestir. A mãe esquentava eu na chinela, na cinta, na guasca, na vara. Eu ia pra escola com a orelha quente, com o couro fervendo, mas sim. Não levantasse pra ver que a mãe nem é capaz. Gente, vim aqui hoje pra abrir as coisas na caixa postal. Tem várias caixas aqui, eu fico louco de agradecido. Tô com frio? Tô com frio, mas tô agradecido, tô feliz. Não sei se tá me assistindo aqui, principalmente as minhas amigas senhorinhas, que eu sei que vocês são a maioria aqui, adoro vocês. Não me abandone, viu? Me assistam direto aqui. Quer dizer, não adianta não abandonar se não tiver inscrita, né? Jaguarada. Se inscreva aqui, ó. Eu quero saber que tem alguém que tá se sinto e clandestino. Se inscreva, fubá do céu. Eu tô até com dor no peito, tem hora. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, que vai tuxar mais vídeos no celular pra vocês. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver o que a turma mandou. Ó, esse daqui, ele é da Marilanda, de São Paulo, São Paulo. Vamos ver o que a Marilanda mandou aqui. Ai, Marilanda do céu. Vai que é um cobertor quentinho. Eu tenho cobertor aqui, mas não posso ficar dando que nem uma assombração com o cobertor em cima do couro, né? Tem que viver. Tá abrindo, fubá, tá abrindo. Vamos ver o que que tem aqui. Pera lá. Meu Deus do céu, curiosidade. Diz que a curiosidade matou o gato, né? Tá quase matando a cadela aqui também. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos abrir a porta da esperança. Ai, fubá, deixa eu passar pra cá. Ai, vai, caiu. Fubá, não pode imaginar quando eu me sinto feliz de estar com você todos os dias. Eu também fico louco de feliz estar com vocês todo dia aqui, querida. Você é o melhor youtuber do universo. Ai, obrigado, gente do céu. Adoro que vocês falam que eu sou o melhor youtuber. Eu esforço pra tentar ser. Beijo no coração, vovó Marilanda. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ai, gente, a época que eu abria a pacote da mesbla, era mais fácil. Mentira, eu nunca abri. Vamos ver o que que é. Ai, gente do céu, é um conjuntinho. Olha lá, uma calça e mais uma camisa de manga comprida. Olha lá, ó, eu acho que é pijama. Eu nunca tinha dormido de pijama. Vocês presentearam com pijama, eu viciei. E aqui, não sei se vai dar pra ver, fubá, o desenho é do Bob Esponja. Não sei se vai aparecer na câmera, mas lá, ó. Bob Esponja, calça quadrada. Ai, adorei. Pra gente vestir dentro da casa, né, ficar jogado assim. Hora que esquentar o frio, né, porque tá triste, tá triste, fubá. O galo tá trepando em cima do teado, vem de cantar, tá gritando socorro. Esse aqui é pra pantera. Vamos abrir aqui o lacinho pra nós ver. Ai, fubá do céu. Olha, vocês me dêem valor, vocês me estimem, porque eu tô aqui, ó, meio constipado fazendo vídeo pra vocês. Olha o que que é. Ó, primeiro veio a tartaruguinha. Ela vai adorar a tartaruguinha. Ai, combinou com cenário, tudo verde. E veio esse petisco aqui, ó, sabor, maçã e cenoura. Olha que chique. Pra pantera ficar fitness, né. Pra ver se a cinturinha dela fica aqui num pilãozinho. Esse aqui é pra mãe. Veio esse cotonete, minha fusaoreme. Eu tava com o médico, falou pra eu parar de fuçar. Não é pior que é uma delícia, não é, gente do céu? Você pegar, colocar a cotonete ali, ó. Você chega a virar o zóio de ficar fazendo assim. É uma delícia. Eu não sei o que que eu faço. Quase caiu minha orelha outro dia, né, cês sabem. Mas adorei. Veio esse lencinho aqui, ó, de limpar tudo quanto é parte do corpo. E olha que legal, fubá. É da edição de quem tem sangue doce. Olha lá, ó, que é tudo colorido. Pride Edition. Se cês não entendem inglês, se cês não fizeram o curso da CCAA, tá escrito pra limpar as coisas. Pra limpar as partes, na verdade, né. Veio esse daqui. Esse é pra personagem Janete. Ai, que finíssimo. Vamos ver do que que se trata. Pera lá. Ai, meu Deus, o que será? Mas, gente, será que é o que eu tô pensando? A laje do céu. Uma calcinha finíssima. Ai, meu Deus do céu. Fica até vermelho, né. Obrigado. A Janete vai adorar. Ainda mais que esse fio apertando o rego, a voz vai ficar mais fina ainda. E ela mandou isso daqui pra mim, fubá. Deixa eu abrir lacinho. Ai, gostoso abrir laço, né. O que será, meu Deus? Ai, senhor, o que será? Um monte de as coisas aqui, fubá. Olha, eu vou mostrar o buru. Ela mandou um super bonde pra mim tá colando minha chapa. Que às vezes cai alguma tecla do piano. É bom ter lá no armarinho do banheiro. Mandou uma cola. Essa daqui eu colo a sobrancelha, que eu não vou fazer vídeo de peluda. Mandou essa cola aqui também pra colar as coisas no geral. Mandou um fio dental, me tirar 5kg de carne do vão do dente. Mandou a clipe, pra mim tá grudando uma folha na outra. As contas, dívida, né. Mandou um band-aid, me tá cobrindo minha ferida, pra varejeira não vir, não tá botando berne. Mandou mais clipe, mais clipe, mais esse aqui de clipe. Gente, eu vou ter mais clipe que o Michael Jackson, né, querida. E mais esse clipe, esse aqui lastiquinho pra segurar dinheiro. Só me falta o meu dinheiro. Marilanda, um beijo no seu coração, obrigado pelos presentes, adorei tudo, viu. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, assista eu sempre, querida. Não corra de mim. O próximo fubá é esse. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Ele é da Mitico, do Guarujá, São Paulo. Vamos ver o que a Mitico mandou aqui, gente do céu. Eu tô curiosíssimo. Pronto, isso aqui abre. Ah, tá escrito aqui, ó. Ai, que belezinha. Abre por aqui. Pra eu não ficar perdido que nem a bela da rodoviária na hora do almoço, né. Vamos abrir aqui pra lá e ver. O que a Mitico mandou. Ai, senhor. Pera lá. Passa pra cá. Primeiro uma cartinha. Vamos lá, fubá. Guarujá, 11 de 5 de 2022. Querido fubazinho, tudo bem com você, meu amigo? É meu amigo sim. Eu sou amigo de você, gente do céu. Aqui estamos todos bem, na minha cidade. Já não está mais quente. Agora já está o clima mais ameno. Eu e meu marido continuamos sendo seus seguidores fiéis no YouTube, perseguidores do Instagram. Tá vendo, gente? Me perseguem no Instagram, não custa. Meu Deus do céu, já não sei o que que eu faço aqui. Tô passando frio. Tem criança chorando aqui em casa. Vai lá me perseguir. Com todo carinho, beijo e abração. Mitico e Osvaldo. Vamos ver aqui o que que eles mandaram. Esse aqui, fubá, é pra Pantera. Vamos ver o que que tem aqui na Pajá Guara da Pantera. Nossa! Um shampoo e condicionador dois em um. O pelo dela fica feupudo. Se bem que ela não gosta de tomar banho no frio, então. A mãe mexe na toainha e ela corre lá pra trás do quintal. Fica 30 minutos lá. Pra ver se a mãe esquece ainda banho nela. Coitada. Daí mandou esse negocinho aqui, sabor de carne. Que ela adora esses negócios. E mandou esse aqui também, fubá. Sabor de carne e leite. Ai, que chique. Que finíssimo. Essa é a carne da teta da vaca, né? Ó, daí tá escrito aqui, ó. Que o shampoo vai ficar com os pelos chupadinhos no couro. Daí mandou esse daqui, fubá. Vamos ver o que que é. Puxar o lacinho aqui. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Vou ver o que que se trata. Ai, que chique. O que que é? Pera aí. Olha que bonito o caderno, fubá. Pra poder tá anotando as coisas. Olha, tem adesivinho aqui. As foinha. Tudo branco pra tá escrevendo sobre a vida dos outros. Vai que um dia eu viro um report. Ai, se eu tivesse um caderno desse na época que eu ia na escola, ia ser um arraso. Esse aqui é pra mãe. Daí, fubá, vê esse negócio aqui. Ai, que diferente. É um saquinho de alguma coisa. Parece que ele saco com o mestre dos magos tinha lá, né? Pra fazer a poção. O mestre dos magos não, o... É o mestre dos magos mesmo, né? É que é da época dos seis, não lembro direito. Deixa eu ver. O que será isso, Jesus? Pera lá, que vai abrir. Isso, uma torradinha, um pãozinho, uma cervejinha, um vai que vai. O que será que é? Gente, eu não sei. É um negócio de comer junto com o pão. Olha lá, ó. Eu vou ter que experimentar pra vocês em qualquer hora. Ai, tá feia a coisa. Tá escrito que é alcachofra. Hum, que fino. Daí, mandou isso aqui também. Olha que isso aqui, bonitinho. Pera aí. Tem que ir, fubá. Quer ver? O remédio pra tosse. Tá abrindo, fubá, tá abrindo. Nossa Senhora. Olha lá, o creme de avelã que já vem com a caneca, querida. É a prima rica do Mastomate. Ai, pra comer com pão isso daqui? Nossa, ai. Chegou a juntar água na minha boca. Vou me sentir no café da manhã da Ana Maria Braga. Que eu não sei o que é que aquele povo vai lá no café da Ana Maria e não come. Ai, eu se fosse lá, falaria, espera aí, Ana, que eu tô mastigando, já falo com você. Enquanto eu não comesse, até encher meu pandu, eu não ia ficar feliz. Ó, vem, tá no contrato, né? Tá escrito lá, você vai vir no café da Ana Maria Braga, mas você não põe a mão em nada. É só pro telespectador pegar a lombriga. Tem esse daqui, fubá. Nossa, quanto presente, gente do céu. Espera lá. Ai, meu Deus. Fubazinho, quero ver se você vai gostar. Ai, é manteiga de verdade. Meu Deus. Olha lá, de abril. Nossa, como estamos. Ai, vou ter que experimentar no vídeo experimentando as coisas, fubá. Chegou a curar até minha tosse, parece. Que chique. Manteiga de primeira qualidade ainda. É feito com leite de vaca especial nessas vacas que dá no pasto, que fica olhando pra você, ameaçando pular na saguela. São leites de vacas refinadas que moram em hotel, na cobertura. E nada na piscina, cheia de água com lepiscida, que é pra matar toda a bicheira, a purga e o carrapato dela. Vamos ver isso aqui, o que que é? Tá dizendo aqui que eu vou ficar um arraso, fubá. Vamos ver. Ai, que chique. Uma cueca, fubá do céu. Não vou poder mostrar pra você, mas certeza que eu vou ficar um arraso. Já adorei. Tem esse aqui também. Tá escrito fubazinho. Não tenha dó. É pra usar mesmo. Vamos ver o que que é. Ai, meu Deus. O que será que é? Ai, os cremes de ficar bonito, fubá do céu. Será que agora vai? Ó, tem esse creme aqui. É uma loção hidratante desodorante corporal. Ai, que chique. Quero passar tanto hidratante, querido. Quero ficar mais liso que um sapo ensabuado. E esse aqui, ó, o que que é? Uma bosta de perfume da Carolina Guerreira. E tem mais esse daqui, que é um perfume mesmo. Esses são simplesmente idênticos pra mim. Mas não sei, fubá. É um perfume finíssimo. Ai, meu Deus. Vou ter que usar. Deixa eu abrir aqui e ver o cheiro. Pera aí. Olha que perfume bonito, fubá. Se é que o meu nariz tá sentindo alguma coisa, né? Nossa, gente. Olha lá. Peço só dar umas pirradinhas, eu tenho dó. Meu Deus, que cheiro gostoso. Vão pensar que eu dei um abraço na Xuxa. Ninguém vai acreditar que esse cheiro tá vindo de mim? Nossa, adorei. Mitico e Oswaldo. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo presente. Obrigado de ser preocupado em mandar algumas coisas aqui pra mim. Fico louco de feliz. Deus abençoe, viu? Gente, esse é o vídeo de hoje. Então, eu vou parar por aqui, porque, ó. O nariz tá mandando beijo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado. E me precisei dar uma fuçada, fubá, como quem não quer nada. Lembre de trazer sua vizinha. Mano, como eu tô cheiroso. Traga sua vizinha aqui pro canal. É importantíssimo que você traga, fubá do meu céu. Olha, tem que gasguei. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, ó. E por mais que seja o começo de semana. Vamos que vamos, que não tem o que fazer. Tchau, até o próximo vídeo.